O novinha cê vergonha, o novinha cê vergonha, pra transar ficar melhor lá forte, fuma no maconha. O novinha cê vergonha, o novinha cê vergonha, pra transar ficar melhor lá forte, fuma no maconha. Fuma no maconha, pra transar ficar melhor lá forte, fuma no maconha. Cê vergonha, novinha cê vergonha, vai, vai, tem que dar o cu, se quiser fumar maconha, vai, vai, tem que dar o cu, se quiser fumar maconha, se quiser fumar maconha. É o Rick TDA, hein porra, tá maluco? O cara é o rei do Youtube, só nela. O novinha cê vergonha, o novinha cê vergonha, pra transar ficar melhor lá forte, fuma no maconha. O novinha cê vergonha, o novinha cê vergonha, pra transar ficar melhor lá forte, fuma no maconha. Fuma no maconha, pra transar ficar melhor lá forte, fuma no maconha. Fuma no maconha, pra transar ficar melhor lá forte, fuma no maconha. Novinha cê vergonha, novinha cê vergonha, vai, vai, tem que dar o cu, se quiser fumar maconha, vai, vai, tem que dar o cu, se quiser fumar maconha. Se quiser fumar maconha, cê vergonha, novinha cê vergonha, vai, vai, tem que dar o cu, se quiser fumar maconha, vai, vai, tem que dar o cu, se quiser fumar maconha, se quiser fumar maconha. E aí 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 Obrigado.